O vídeo de hoje vai interessar diretamente para você que é fotógrafo, cinegrafista, até porque hoje não há distinção entre uma coisa e outra, para você que está iniciando na área ou para você que já tem uma certa experiência, mas às vezes acaba esquecendo certos conceitos. Hoje nós vamos falar do conceito do triângulo de exposição, que é a abertura, shutter e ISO, complementados por alguns fatores, distância focal, luminosidade, latitude, vamos falar de algumas coisas que complementam esses conceitos. Então, se você gostou do conteúdo e ainda não está inscrito no canal, aproveite, faça sua inscrição, ative notificações, porque o conteúdo vem depois da vinheta. Nós vamos falar do famoso triângulo de exposição, que é a abertura, shutter speed e ISO. Vamos falar de uma forma resumida, mas de uma forma completa, para que você que está começando agora ou mesmo quer rever o assunto, é agora. Isso nós já publicamos no nosso blog, para adiantar, no blog aqui da Sigma, nós já publicamos uma matéria chamada Os Três Pilares do Vídeo, que todo profissional tem que saber. Então, depois eu vou explicar melhor esse triângulozinho aqui, mas nós vamos começar a falar sobre ISO. Então, vamos lá. O conceito de ISO vem lá do papel, do filme fotográfico, lá da película do cinema, onde era exposto, a exposição era feita direto no filme. E esse conceito veio para as câmeras digitais, com uma grande vantagem. Antes, na época das latas, na época do filme fotográfico, a ISO era fixa. Você tinha que ter já o filme com a ISO fixa, com a sensibilidade fixa. Hoje, a ISO é apenas um ajuste na sua câmera. Então, ela começa aí, essa sensibilidade do sensor, começa aí em torno de 50, como eu coloquei aqui na tabelinha do blog. Começa aqui em torno de 50 e vai dobrando de tamanho, vai para 100, 200, etc. A regra é sempre tentar manter ISO sempre o mais baixo possível, porque ela tende a dar granulação. Uma ISO muito alta tende a dar granulação, exceção feita a determinadas câmeras, que consegue trabalhar com ISO elevadíssimo, sem esse, né? Mas, na média, trabalhe sempre com a ISO sempre mais baixa possível, tá? Para evitar a granulação. Então, aqui, observe que, ok, os 50 não tem granulação alguma, e vai dobrando aqui até chegar nesse quadro aqui, a 25,600. Veja que está todo granulado. A próxima é aqui a abertura, né? Também conhecida como íris, como abertura de diafragma, que são aquelas lâminas, né? Aquelas lâminas que se abrem conforme está aqui. Olha, tenho aqui, ó, 1.4. O engraçado aqui, ó, que isso representa as aberturas de uma câmera. A abertura ideal de uma câmera seria igual a 1, né? Seria o melhor dos mundos, né? A abertura máxima, só que isso é caríssimo, não existe. Contente-se se você tiver uma objetiva 1.4. Já é um material caro. Não é abertura 1. Então, 1.4 é um pouquinho, né? Já não é aquela abertura máxima, tá bom? É onde entraria mais luz. Na verdade, a gente paga por luz, né? E observe aqui, vai para F2, 28, F4, 56, F8, F11, etc. Até F32. Veja aqui, quanto maior o número, isso algumas pessoas confundem, né? Quanto maior esse número aqui, tá? Quanto maior, menos luz entra, tá? Essa escala aqui também é chamada de F-stop. E para você que nunca entendeu essa continha aqui, não precisa decorar, tá? Vai uma dica, vai uma dica aqui, ó. Decora, varia de acordo com a objetiva. Mas essa aqui, se for a objetiva 1.4, você decora, né? Decora só esses primeiros aqui, ó. 1.4 e o 2 aqui, ó. Você decora só isso aqui. Depois, ó, observa que vai ser o dobro, ó. 2, ó. 1.4, pula 1. 2.8, pula 1. 5.6, arredondando. 11, 22. E aqui, ó. 2, 4, 8, 16, 32. Então, se você tiver uma objetiva que começa aqui em 1.4, você já sabe fazer todas essas F-stops. O detalhe é, de trás para frente aqui, ó. Do 32 para o 22, vai entrando o dobro de luz do F-stop anterior. Ou, melhor dizendo aqui, do primeiro para o segundo, vai diminuindo a luz pela metade. A cada stop, a luz vai pela metade, até chegar aqui, ó. Pouquíssima luz, pouquíssima luz. Então, isso aqui, ó, vai a explicação da chamada profundidade, né, de campo, né? O depth field. A profundidade de campo, né? Muitos falam, aí, a profundidade de campo grande, profundidade de campo pequena, ou profundidade de campo rasa, profundidade de campo longa. Então, o que é isso? Aí, no blog, ó. Eu achei esse desenhinho para mostrar para vocês, para ficar bem, bem claro, ó. Então, aqui eu tenho essa distância, né, do sensor até o objeto que está em foco, até o objeto, ó, o coelhinho, ó, nessa primeira situação aqui, até o coelhinho que está em foco. E, observa aqui, o arbusto que está entre a câmera e o coelhinho está fora de foco, e as árvores aqui estão fora de foco. Então, aqui eu estou diante de uma profundidade de campo pequena, ou rasa, tá? Então, eu, como que eu consigo essa profundidade de campo rasa? Com uma abertura maior. Quanto maior a abertura, mais vai, só vai ficar em foco aquilo que eu preciso. Vai ter o fundo desfocado, tá? O famoso fundo desfocado. Você consegue, é, claro que há umas regrinhas para isso, mas, basicamente, você tem que estar com a abertura maior da sua íris, aí, digamos assim, se for câmera de vídeo, né, tá? A abertura maior do seu diafragma. Já a profundidade de campo grande, olha o que aqui, tá tudo em foco, ó, o arbusto, no segundo desenho, o arbusto, o coelhinho, tá todo mundo em foco, porque ele utilizou aqui uma abertura, tá? Olha, usou lá a F16, a F22, que está entrando bem menos luz para colocar tudo em foco, em tese, né? Claro que pode ficar escuro, aí ele tem que achar um parâmetro aí, né? Já vimos que ele tem ISO, por sinal, é a última coisa que a gente aumenta, tá? Quando, quando precisa, primeiro a gente vai na abertura, depois a gente vai no próximo tópico, que é o shutter speed, tá? Que é a velocidade do obturador, né? Vamos falar um pouquinho do shutter speed, tá? Então, para entender o shutter, o shutter, esse conceito veio das câmeras de cinema, tá? Câmera de cinema, o shutter speed era realmente uma meia circunferência, tá? 180 graus, que ficava, né? Deixando passar só metade da luz ali, né? Então, é como se fosse o shutter, a gente ensina nos treinamentos aí que a abertura é como se fosse a janela, né? Enquanto o shutter é a persiana, vai deixar entrar mais ou menos luz lá para o sensor. Então, isso tem tudo a ver com a famosa exposição. A regra básica do shutter speed tem a ver com o frame rate, que vem a ser quantos quadros por segundo você... Eu vou falar um pouco mais de frame rate, mas, a princípio, quantos quadros por segundo a câmera está configurada. Então, a regra básica do shutter speed é duas vezes o frame rate. Se você está capturando a 30 frames por segundo, 1 por 60. Se você está capturando a 60 frames, 1 por 120. 24, 1 por 48. E assim por diante, né? Vamos olhar aqui no blog, ó. Eu coloquei quais as consequências do shutter. Primeiro a tabelinha do shutter speed aqui, ó. Olha só. Eu tenho aqui, ó, começando, ó, 1 por 2. E isso aqui é em segundo. O 1 que está em cima, representa 1 segundo, tá? Então, seria meio segundo, 1 quarto, 1 oitavo, 1 sobre 15. Uma fração de segundo é o quanto vai expor, né? E a consequência, a consequência, quando você tem um denominador aqui, ó, grande, vai ser uma velocidade rapidíssima de exposição, né? Você que tem a máquina fotográfica, aquele clique, né? Vai fazer clac, clac, muito rápido, né? E a consequência é isso aqui, ó. Quando eu tenho aqui, ó, entrando muita luz aqui, ó, shutter speed 1, 2, ó, ou 1, 4, olha o que acontece, ó. O tal do motion blur. O que é isso? Eu configuro a câmera assim quando eu quero pegar o rastro. Aquelas fotos que você tira, é, pegando o farol, né? O farol do carro, ou a lanterna do carro, riscando, né? Pra dar aquele blur no movimento. Agora, no esporte, por exemplo, eu aumento aqui, ó, aqui pra quê? Pra detectar, pra congelar aquele movimento, né? Pra congelar o atleta, congelar o movimento. Você pode fazer esse teste num ventilador de teto. Vai mexendo no shutter speed, você vai ver que, se você deixar numa velocidade rápida, você consegue enxergar, né? Quando você aumentar o denominador ali, né? Você consegue enxergar, quanto mais rápido, as espátulas, né? As, as hélices ali do seu, do ventilador, certo? Então aqui, coloquei até uma foto de um veículo aqui, ó. Em duas situações, tá? Com o motion blur e a outra ele congeladinho aí, certo? Então é isso, é isso, é, você consegue esses efeitos na sua foto ou no vídeo. Exatamente mexendo em velocidade do obturador, no shutter speed. Então tá aqui, mais uma vez, ó. No meio aqui, num quarto ou no oitavo eu tenho rastro e num sobre quinhentos, um sobre mil aqui, eu não tenho, é, eu não tenho rastro, né? Então, resumindo aí, né? A ISO, tá aqui o resumo, ela muda a exposição, ela acrescenta granulação, tá? E a regra é manter a ISO o mais baixo possível. A abertura também muda a exposição, né? Vai afetar motion blur, é, a abertura muda a exposição, perdão. E o shutter speed, muda a exposição, afeta motion blur, tá? E a regra principal, como eu falei, é o dobro do frame rate, tá? Vamos falar de dois cenários, né? Que eu separei pra gente misturar esse conhecimento. Primeiro, isso também não tá no blog, mas vamos falar sobre eles. Primeiro cenário, a imagem tá escura, por mais que a sua câmera, a imagem tá muito escura. Como que a gente consegue fazer isso, né? Como que a gente melhora isso? Você pode mexer, baixar shutter, tá? Você pode mexer em segundo lugar na abertura, tá? E só em terceiro e último lugar vai pra ISO, tá? Porque a ISO dá granulação. É o mesmo que nas câmeras fotográficas, ISO é o tal do ganho, tá? ISO ou ganho nas câmeras de vídeo, tá bom? O segundo, que eu também coloquei esse detalhe no post, A imagem está muito clara. Então, nesse ponto a imagem tá muito clara, aí é o contrário. Primeira coisa que eu vou lá mexer, é baixo ISO, né? Baixo ISO. Se baixou a ISO, não adiantou, eu vou no shutter, shutter speed. E por último vou na abertura, mais ou menos seguindo essa sequência, tá? Então, você entendendo como funciona esse triângulo de exposição aqui, vamos para o blog aqui, ó. Você entendendo esse triângulo, se você pegar no blog, ó, essa primeira imagem aqui, ó, tem exatamente os três componentes, ó. Eu tenho aqui a abertura, tá? A 1.4, a maior abertura, e a F16, nesse caso aqui, a menor abertura. Olha como as lâminas estão deixando entrar só um fiozinho de luz aqui no centro, né? E por onde fica mais claro, ó? Mais claro, ó, a setinha aqui, ó, 1.4, ó. Nessa sequência aqui, ó, mais escuro até o mais claro. Óbvio, né? O buraquinho maior aqui permite mais luz. O buraquinho menor, menos luz. Já com o shutter speed, olha só. Quando a velocidade, ó, quando o denominador é muito rápido aqui, ó, 1 sobre 1.000, mais escuro, mais escuro, mais escuro, e vai ficando mais claro, lógico, quando o denominador é menor, o número vai ser maior. Então, lembrando que vai ter o famoso motion blur, né? O rastro. E com a ISO, é no mesmo sentido aqui, ó, ISO 100 até ISO 12.800 aqui. Então, nesse sentido, quanto maior aqui a ISO, mais brilho, mais luz, com o nosso provável, é, noise, né? Provável, né? Granulação. Há outros fatores aí, né? Que concorrem também para isso. Você mexendo nesses três fatores aqui, você vai ter uma exposição correta. Então, ele vai te permitir esse conhecimento e você mexendo nisso. Primeiro, né? Você sempre vai trabalhar com a câmera no manual, por favor, tá? Excetuado o foco, tá? Eu libero você trabalhar com o foco, especialmente em algumas câmeras aí que seguem, né? O rosto, seguem o olho. Então, aí, ok. Foco automático, beleza. Porém, a exposição, a operação dessa câmera tem que ser no manual. Por quê? Se você deixar tudo no automático, a câmera decide qual é a melhor exposição. A câmera decide quem é que vai estar sendo melhor exposto. De repente, você está em um local aqui, a exposição do quadro tem que ser em mim, e não aqui no computador. É aqui que tem que ter mais luz. Então, a gente só consegue isso trabalhando no manual, tá? Isso vale para vídeo corporativo, para vídeo de treinamento, vale para cinema. Vai ter mais luz onde se quer direcionar o olhar do espectador, né? Então, isso vale luz. Eu vou fazer alguns postos exatamente sobre luz também. Fica ligado no canal, certo? Agora, outros fatores que também concorrem, né? Frame rate. Frame rate é o número de frames por segundo que a câmera está gravando. Você está expondo um número X de frames por segundo. Então, vamos lá. Qual o número ideal de frames para trabalhar? No cinema, sempre foi 24 frames, tá? Reza a lenda que 24 frames, o frame rate a 24, se assemelha à nossa visão, à visão humana. Por isso que o cinema faz sucesso daquele jeito. Qual é o inconveniente de trabalhar a 24 frames? Se você precisar trabalhar com uma câmera lenta. Se você der uma câmera lenta e 24 frames, não vai ficar suave. Então, nesse caso, para os takes, onde você precisa de câmera lenta, aumente o número de frames, se sua câmera permitir. Então, trabalhe a 60 frames, ou algumas câmeras chegam a 120 frames ou mais. Então, quando você atribui uma câmera lenta a um take capturado a 60 frames por segundo, ele vai ser suave, ao passo que 24 frames ou só 30 frames, não vai ser tão suave assim. Pero, se a sua câmera não tem 60 frames, tem só 30 frames, então, para um take de câmera lenta, eu sugiro que você grave ele entrelaçado. Aí, um entrelaçado, na hora que você der, em vez de progressivo, só para os takes aí de câmera lenta. Porque, em entrelaçado, a câmera lenta vai ser mais suave do que em 30 frames progressivo. Se você trabalhar lá em 29,97 e der um... Se você trabalhar em 29,97, entrelaçado, em vez de 30p, você vai ter um resultado melhor, se a câmera permitir. Então, frame rate é isso. Outra coisa que vai influenciar é a luminosidade da tua objetiva. Há objetivas que têm uma única e compensa a abertura, mesmo uma objetiva, vamos falar da Sigma 50-100. Ela tem a mesma abertura, a mesma luminosidade para todas as distâncias, tanto em 50 como em 100. É comum em objetivas, como elas são, especialmente as tele. Aliás, nossos próximos posts, nós vamos começar a falar de lentes ou objetivas. Você vai entender aí todas as lentes, etc. Aguarda. Então, assim, uma lente tele tende a... Se ela tiver... Vai depender aí se ela tem uma luminosidade para todo o range, é uma coisa. Aí ela pode ter luminosidade variável. Então, isso vai influenciar. Outra coisa é a própria distância focal da sua câmera. Outra coisa é a latitude de exposição. Tá? É latitude de exposição, que vem a ser latitude. Quantos f-stops tem entre branco e preto? Basicamente é isso. Quantos f-stops tem de um ao outro? Bom, então eu espero que esse conhecimento aí tenha sido útil para você, especialmente para você que está começando. E como eu já dei um spoiler antes, né? Era para falar só no final. Para os próximos posts, nós vamos falar... Ainda vamos falar bastante aí de white balance. E vamos entrar no assunto lentes ou objetivas. Nós vamos falar tipos de lentes. Como que é, né? Tem vários tipos de lentes. Como que eu escolho, qual é a diferença e o porquê das diferenças dessas lentes. Tá ok? Então, se ainda não se inscreveu, ainda está a tempo. Dá tempo de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações. E eu te vejo no próximo programa, porque aqui você vai ter sempre conteúdo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri